Em 1977, participar de um festival chamado FESTAC, Festival de Artes Negras, reunindo gente do mundo inteiro, quase 50 mil artistas, músicos, dançarinos, bailarinos, teatrólogos, escritores do mundo inteiro. Lá encontrei tanta coisa pela primeira vez, encontrei o Steve Wondra, pela primeira vez, encontrei o Fela Kut. Memoráveis, interessantíssimas. E encontrei também o Balafon, aquele instrumento ali. Um dos músicos lá, em Gerianos, acabou comprando um para mim, me arrumou, e eu levei para casa, para o Brasil. E quando eu cheguei lá, eu fiz a canção chamada Balafon, que vai ser regida agora aqui pelo Thomas Rice. Maravilhoso! Maravilhoso! O que é isso? 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 O que é isso?